Do Disque Defensoria realizou mais de 5.600 atendimentos em 15 dias úteis de funcionamento. O canal a gente oferece esclarecimentos aí sobre assuntos jurídicos, informações sobre o andamento de processo, além de um ramal aí exclusivo para o atendimento de mulheres vítimas de violência, viu? Camila Andrade, cara, está aqui com a gente ao vivo e vai trazer mais detalhes. Camila, me conta aí, muita gente sendo atendida aí com você. Muita gente, Fred. Imagina todas essas pessoas nas filas aí ao longo desses últimos 15 dias úteis, por exemplo, das unidades do Na Hora, para conseguir uma informação, um dado, para saber se tem direito a um benefício. O objetivo do Disque Denúncia, desse Disque Defensoria, perdão, é justamente esse, evitar essas filas, evitar que um trabalhador, uma pessoa que está ali numa situação de vulnerabilidade, tenha que perder um dia, muitas vezes autônomo, né? Então, quando não trabalha, não ganha, para ir até uma unidade para esclarecer uma dúvida, principalmente quando a gente fala de dúvidas jurídicas, que são tão comuns entre a população, o que é, o que não é direito. Então, a ideia foi justamente essa e logo nesses primeiros 15 dias, isso já se mostrou bastante efetivo, porque, como você disse, 5.600 cidadãos usaram esse serviço. Como é que faz, então, para usar, Fred? A gente está falando do 129, o número 129. Você liga lá e consegue, então, esclarecer dúvidas jurídicas, saber, por exemplo, se você tem direito a requerer um benefício social. Esclarece uma série de outras dúvidas em relação a serviços que são oferecidos pelo Poder Público. Mas uma outra novidade desse, que é para justamente eles esclarecerem essas dúvidas, é o Ramal 2, que trata especificamente sobre a violência contra as mulheres. Por meio desse telefone, mulheres que estão em situação de violência doméstica, conseguem também essa assessoria jurídica e outras informações em relação a como proceder, como sair, por exemplo, de um relacionamento abusivo, quais são ali os serviços que são oferecidos pelo Poder Público, para dar esse suporte e garantir, então, que ela consiga sair, de fato, dessa situação. É uma questão bastante importante que integra aquela força-tarefa que foi criada aqui no Distrito Federal para o enfrentamento do feminicídio. Hoje a gente já falou sobre esse assunto aqui no Balanço Geral e tem sido recorrente. Praticamente todos os dias, ou pelo menos todas as semanas, nós falamos do feminicídio. Lembrando que só esse ano aqui no Distrito Federal já foram registrados oito casos. E a gente ainda está no primeiro trimestre, ou melhor, estamos entrando aí já no segundo trimestre. Então, é um dado bastante... que chama bastante a atenção, né, Fred? E é importante que a população tenha esse acesso facilitado para esclarecer as dúvidas e, assim, resolver os seus problemas da forma mais efetiva possível. Quanto menos burocracia, melhor. É isso aí, gente. Vambora. Você tem que usar também, viu, gente? Está lá à sua disposição. Camila, obrigado pelas informações. Valeu mesmo, viu?